A choperia Biersotto já é sucesso em Santa Rosa de Viterbo, com um ambiente descontraído e familiar, com o melhor chope artesanal e porções de boteco. Dri, festas, confraternizações é aqui na Biersotto? É aqui na Biersotto. Pessoal, garanta já o seu dia de confraternização aqui com a gente e levamos também o chope até o seu evento, com a Jurema, a nossa perua Kombi. E almoço aos domingos? Todo domingo, almoço, a partir do meio-dia, com música ao vivo. Dri, qual prato eu vou experimentar? Hoje você vai experimentar o petisco de filé mignon, com molho caseiro de tomate, com bastante queijo e o tradicional torresmo de rolo. Aqui tem drinks deliciosos. Então anote essa dica, choperia Biersotto em Santa Rosa de Viterbo, atrás do ponto turístico. Vem pra cá!